Olá amigos do Evidência Saúde, mais uma vez é um prazer imenso fazer parte do nosso clube de revista e o artigo que eu vou apresentar para vocês hoje, que eu digo que eu me atrevo a apresentar é intitulado de o treinamento físico aumenta o tamanho do hipocampo e melhora a memória. Eu digo me atrevo porque não é uma linha de pesquisa que eu costumo trabalhar e sim foi um artigo que eu achei interessante com algumas características que merecem ser comentadas aqui no nosso site. Então nós sabemos que o hipocampo é uma estrutura fundamental na memória do ser humano e a deterioração do hipocampo precede e leva a perda da memória em idosos. Em função disso, tem sido buscadas algumas estratégias para evitar essa perda de hipocampo e perda de memória. Isso tem sido bastante pesquisado nos últimos anos, tanto na área clínica quanto na saúde pública. Uma das estratégias que vem sendo bastante utilizada é o exercício físico, nosso querido exercício físico. Por que? Ele é uma estratégia de baixo custo, já se tem trabalhos mostrando que há um aumento na função cognitiva associado com a capacidade física e ele não tem os efeitos colaterais que são comumente decorrentes da medicação utilizada nesses casos. Além disso, já está bem documentado em roedores que o exercício físico leva a um aumento no aprendizado. Esse aumento do aprendizado está associado com uma proliferação celular e com níveis aumentados do fator neurotrófico derivado do cérebro, da sigla em inglês BDNF, que a partir de agora eu vou usar somente a sigla. Além disso, maiores quantidades de atividade física estão associadas com uma preservação de regiões cerebrais pré-frontal e temporal e isso leva a um risco diminuído do déficit cognitivo. Um outro dado já constante na literatura é que idosos melhores condicionados apresentam maiores volumes do hipocampo, do hipocampo e do lobo temporal medial. Então, durante o exercício físico nós temos um aumento do volume sanguíneo cerebral e um aumento da perfusão do hipocampo. Então, surge um questionamento. Será que o treinamento físico pode modificar o tamanho do hipocampo, principalmente no idoso, que já apresenta uma perda natural de 1 a 2% no volume dessa variável? Foi isso que esse trabalho tentou investigar, se propôs a investigar. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de idosos sem demência e randomizaram para treinamento aeróbico ou para o grupo alongamento. A hipótese do estudo era que um ano de exercício aeróbico de intensidade moderada aumenta o tamanho do hipocampo e que a mudança no volume do hipocampo está associada com o PDNF cérico e aumenta e melhora a memória. Então, com relação ao protocolo de treinamento, ele ocorreu 3 vezes por semana durante 12 meses e no grupo treinamento aeróbico, então essas 3 vezes por semana, iniciaram com 10 minutos e evoluíram para 40 minutos. Na primeira a sétima semana, a intensidade de trabalho era de 50 a 60% da frequência cardíaca de reserva e a partir da oitava semana, a intensidade ficou entre 60% e 75% da frequência cardíaca de reserva, até o final dos 12 meses. Já no grupo alongamento, eram realizados alongamentos e exercícios de controle motor, sem que tivesse uma alteração significativa da frequência cardíaca. Foram feitas medidas de ressonância magnética para avaliar o volume do hipocampo, do núcleo caudado e do tálamo. Foi feito, aplicado, um teste de memória espacial e mensurado o PDNF cérico. Essas medidas foram feitas no momento basal, 6 meses após o início do protocolo e ao final dos 12 meses de protocolo. Bom, entrando na parte de resultados, podemos visualizar aqui na tabela 1, que foram incluídos 60 idosos em cada grupo, grupo aeróbico e grupo alongamento ou grupo controle. Não teve uma diferença estatística entre a idade média dos grupos, o percentual de sexo também não foi estatisticamente significativo, somente a melhora na capacidade funcional ou na aptidão física foi, como esperado, significativamente maior no grupo aeróbico quando comparado com o grupo controle. Com relação ao tamanho do hipocampo, nós podemos visualizar nesse gráfico aqui de cima, a linha em azul é o grupo exercício aeróbico e a linha vermelha é o grupo alongamento ou controle, que para o hipocampo esquerdo, ao final dos 12 meses, teve um aumento de 2,12% no grupo treinamento aeróbico. Enquanto que essa mesma variável diminuiu 1,40% no grupo controle. De forma semelhante, para o hipocampo direito, houve um aumento de 1,97% no grupo treinamento aeróbico, e uma diminuição de 1,43% no grupo controle. Já para o núcleo caudado, não houveram diferenças significativas nas medidas entre os grupos aeróbico e controle, nem para o núcleo caudado esquerdo, nem para o direito. E o mesmo aconteceu para o tálamo, sem uma diferença entre os dois grupos ao final do protocolo. Porém, quando é avaliado somente o hipocampo, o treinamento aumentou seletivamente o volume do hipocampo anterior. Essa região inclui o giro dentado, que é onde ocorre a proliferação celular, enquanto que o volume do hipocampo posterior não foi significativamente modificado. É importante destacar aqui que as células do hipocampo anterior, elas mediam a aquisição da memória espacial e apresentam uma relação com a atrofia decorrente da idade. Ou seja, a idade, com o avanço da idade, essas células vão diminuindo, então há uma, de certa forma, prejudicial para a aquisição da memória espacial. E como nós fazemos visualizar nesse gráfico da esquerda, o exercício aumentou tanto no lado do hipocampo anterior esquerdo, quanto no hipocampo anterior direito, sendo que no hipocampo posterior não teve diferença para nenhum dos grupos. Como nós visualizamos a tabela 1, já foi mostrado que há um aumento do consumo de oxigênio no grupo treinamento aeróbico. Então, o treinamento foi eficaz com relação a essa variável. Porém, os autores fizeram uma correlação para avaliar se a melhora na capacidade funcional estava associada com a magnitude da variação no volume do hipocampo. Então, é importante destacar que nessa análise foi incluído somente os dados do grupo aeróbico. Por quê? Porque somente o grupo aeróbico apresentou uma modificação, um crescimento, no volume do hipocampo. Então, foi verificado que o aumento no consumo de oxigênio foi correlacionado com o aumento no volume do hipocampo, tanto para o hipocampo esquerdo quanto para o hipocampo direito, sendo um R de 0,46 no hipocampo esquerdo e um R de 0,44 no hipocampo direito. Ambos as comparações aqui foram significativas. Então, esses dados sugerem que grandes mudanças no VO2 apresentam grandes mudanças no volume do hipocampo. Bom, isso nos faz pensar que se a maior capacidade funcional é um fator protetor contra a perda de tecido cerebral, será que uma melhor condição física no basal pode proteger contra a perda do volume do hipocampo? Então, para isso, os autores fizeram uma análise somente com o grupo alongamento, que foi o grupo que apresentou uma diminuição do hipocampo ao longo do tempo. E o que eles verificaram? Que houve uma menor perda de volume no hipocampo direito para os indivíduos que apresentavam maiores valores basais de VO2. Porém, isso não foi confirmado no hipocampo esquerdo. No hipocampo anterior direito, novamente, teve uma correlação de 0,48 e foi significativamente menor a perda do volume do hipocampo direito no grupo que apresentou maiores valores do consumo de oxigênio no basal. dado que não se confirmou no hipocampo posterior. Então, aqui nós podemos dizer que somente o hipocampo anterior direito é que foi protegido pelo maior VO2 basal, enquanto que o hipocampo posterior não foi afetado pelos valores basais de consumo de oxigênio. Uma outra variável que foi avaliada nesse estudo foi o fator neurotrófico derivado do cérebro, como eu já disse na sigla em inglês, o BDNF. Nós sabemos que altos níveis do BDNF sério está associado com uma melhora na memória e maiores volumes do hipocampo. Porém, como pode ser observado nessa tabela, que do lado esquerdo o grupo aeróbico e do lado direito o grupo controle ou alongamento, não houve uma diferença nos níveis séricos de BDNF quando comparado pré e pós treinamento em nenhum dos grupos e nenhuma comparação entre os grupos. No entanto, os autores colocam que se o BDNF é mediador da proliferação celular, talvez o aumento do volume do hipocampo possa estar associado com o aumento dos níveis séricos do BDNF. Então, eles fizeram uma análise somente do grupo treinamento aeróbico, porque, novamente, somente esse grupo apresentou um aumento no hipocampo e viram como resultado que maiores modificações do BDNF sérico estão associados com maiores aumentos no volume do hipocampo, tanto para o volume do hipocampo esquerdo quanto para o volume do hipocampo direito, sendo um R de 0,36 no hipocampo esquerdo e um R de 0,37 no hipocampo direito. É um valor de R baixo, mas foi significativo. Ainda nessa análise, foi observado que não teve associação entre os níveis séricos de BDNF e volumes do núcleo caudado e do talo. Dessa forma, só houve associação entre os volumes do hipocampo e o BDNF sérico no grupo aeróbico e não no grupo alongamento. Quando avaliados os resultados do teste de memória, ambos os grupos apresentaram uma melhora ao final do período de treinamento. Então, o grupo aeróbico passou de uma curácia de 85,9 para 88,2, enquanto que o grupo alongamento passou de uma curácia de 82,3 para 86 ao final do protocolo. Não teve diferença entre os grupos nessa variável. Teve sim, comparando o pré com o pós, mas não comparando as diferenças entre os grupos. Então, mas além disso, os autores puderam observar que os indivíduos que apresentavam maior VO2, independente do grupo em que eles estavam incluídos, seja aeróbico, seja alongamento, eles tinham um melhor desempenho no teste de memória, sendo um R pré de 0,31 e um R pós de 0,28. Ou seja, o maior consumo de oxigênio está associado com uma melhora na memória. Porém, o treinamento aeróbico, como era esperado, aumentou o consumo de oxigênio, mas esse aumento não foi significativo, pelo menos para justificar uma diferença com relação ao grupo controle no teste de memória. Uma outra correlação que foi feita foi que os indivíduos que apresentavam maior volume do hipocampo apresentaram um melhor desempenho no teste de memória. Então, de novo, apesar do grupo treinamento aeróbico ter registrado um aumento no volume do hipocampo, Esses dados não foram suficientes para diferenciar o grupo aeróbico do grupo alongamento. Ainda somente fazendo uma análise do grupo treinamento aeróbico, foi feita uma correlação entre o percentual de modificação do desempenho de teste da memória espacial e a modificação do volume do hipocampo. E aqui eles encontraram uma correlação positiva entre a melhora no desempenho do teste e aumento do volume do hipocampo, um R de 0,28 por hipocampo esquerdo, tem aqui um R, e um R de 0,33 por hipocampo direito. Bom, com esses dados, os autores concluem no seu estudo que o treinamento aeróbico aumenta o volume do hipocampo. Além disso, o aumento do volume do hipocampo se traduz em melhor memória em níveis céricos maiores do BDNF e ainda, o maior VO2 é o fator protetor do volume do hipocampo, ou seja, indivíduos idosos que apresentam um VO2 maior apresentam um melhor resultado no teste de memória. E por fim, eles concluem que, baseado nesses resultados, então, o exercício aeróbico é neuroprotetor. Bem, apesar dos resultados estarem bem descritos no estudo, é importante fazer alguns comentários com relação ao artigo. Primeiro, é um tema que eu particularmente achei bastante interessante e pertinente, visto que há um aumento no número de idosos cada vez maior na população e sempre se tem essa intenção de melhorar a qualidade de vida e outras variáveis nessa população. Bom, com relação aos volumes do hipocampo, ficou bem claro que o exercício aeróbico é capaz de aumentar essa variável. Porém, os autores colocam no estudo que, com relação à memória, há uma melhora dessa variável em decorrência do treinamento aeróbico, mas o artigo não traz evidências concretas de que o treinamento aeróbico realmente melhora a memória. Como nós podemos ver no teste de memória, os dois grupos, tanto o treinamento aeróbico quanto o grupo alongamento, tiveram evolução independente do grupo em que eles estavam e não teve uma diferença significativa entre os grupos. Então, não se tem consistência nos resultados para mostrar que o grupo treinamento aeróbico, apesar de realmente mostrar um aumento no volume do hipocampo, ele não refletiu em uma melhora da memória. Além disso, os autores utilizaram análises separadas pelos grupos, limitando a interpretação dos resultados. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando foi feita uma análise somente no grupo aeróbico, o fato de eu retirar dessa análise o grupo controle vai influenciar no resultado, porque se tivesse colocado os dois grupos na análise, poderia ter uma resposta diferenciada. Então, essa análise separada pelos grupos limita bastante a interpretação dos resultados. Porém, os achados desse estudo de que o exercício aeróbico estimula o crescimento do hipocampo é muito promissor e eu acredito que novas pesquisas podem esclarecer os reais efeitos do exercício na memória e principalmente a sua correlação com o hipocampo. Bem, espero que vocês tenham aproveitado essa discussão. Eu inicialmente achei que o artigo era um pouco intrigante e no final achei ele um pouquinho confuso, mas de qualquer forma eu quis apresentar para vocês. Eu fico à disposição de vocês para maiores comentários e esclarecimentos no fórum do Evidência e Saúde e agradeço a todos pela atenção. Um forte abraço e até a próxima.